Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, é o seguinte, estamos aí na segunda parte da tumba de Sargeras, beleza? Da raid né? Tumba de Sargeras, vamos ver o que vai rolar Queria que vocês deixassem um like bruto pra nós aí Se você não é inscrito, inscreva-se por favor E Vamos tirar uma pink screen aqui Sai da frente bicho Sai da frente bicho Bom, então estamos esperando aqui Para matar já o primeiro boss Se você não é inscrito, inscreva-se por favor O que mais? Deixa nos comentários aí o que vocês querem ver no canal Tô pensando em voltar com a série de up Dos chars que a gente fazia antes Beleza, vai puxar já Vai puxar qual? Mata qual? Qual, qual, qual? Vamos nos dois então, né Porrada, mano O que que é isso? Porrada, vamos descer a porrada aqui Depois a gente vê o que faz Tem um bagulho aqui, ó Confessar O cara vem bem no meio do bagulho Será que eu tenho que apertar isso daqui Para esvaziar essa barra? Acho que sim, né Eu tô batendo nele desde o começo O Adon pediu pra gente mudar Vamos apertar isso aqui pra ver Olha lá, mano Achei que vim pra cá Pra matar esse bichão Ou não? Será que eu fiz cagado? O healer não vem ajudar, mano? Como que a gente sai daqui agora? Acho que eu fiz bosta, hein Ah, beleza É só voltar Aparece o bagulho pra voltar ali Bom saber Agora eu não aperto mais aqui Será que é bom a gente saber Como eu falei pra vocês É a primeira vez que eu tô fazendo Então Não sei muito bem o que tem que fazer no bagulho Mas a gente aprende, né Eu tô sem, tô sem O que eu tenho que fazer aqui, mano? Opa Vamos mudar um pouquinho o target Opa Vamos mudar pra ele lá Tormento Vamos Nós vamos ter que ir pra lá, ó Tormento tá 0.8 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 Até apareceu o bagulho aqui embaixo De novo, eu acho Ó, uma atormentada Crendo 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 É bem de boa, então Quando estiver aumentando aqui A gente vem aqui e vai bater nele E tenta zerar o máximo possível A hora que apareceu o bagulho ali A gente volta De boa, né Acabei apertando sem querer Aquela hora Porque eu não sabia o que era Agora a gente já sabe Então mesmo no looking for hide A gente vai precisar Apertar no meio Beleza Acabou que morreu Antes da gente voltar Vamos ver o que dropou Se dropou alguma coisa Opa, dropou uma cabeça pra nós Bruta ainda Cabeça Cabeça Lindona Vamos para o próximo boss, então Chegando lá A gente volta Beleza Beleza Vambora Torrada nelas Tem outra mulherzinha lá em cima Deve ter outra Em algum outro lugar Caralho, tem que sair das flechas Tem outra mulherzinha lá em cima Olha como os demon hunter estão batendo Um monte Pra quem não viu ainda Não percebeu Eu deixo ali o O recount Que chama, né Embaixo de mim Aqui, ó Eu devo estar em Oitavo Não Décimo Caralho, cadê eu? Nossa, décimo sétimo Ruim demais Ruim demais Chega de enrolar A vitória Será minha Matar os ADDs, né Como sempre Aquela mulherzinha lá em cima A gente não vai bater nela, não Tem um arco nela Mas acho que ela não é Acho que ela não faz parte daqui O que que tem em mim? Solta o dedo, velho Eu acho que esse arco que eu tô usando é muito bonito Muito top, sonho Que porra é essa? Porra, os caras tinham que me despelar, mano Me ressuscitou, hein Me ressuscitou, hein 3, 2, 3, 2, 1 A Delta Quem me desviereis? A raid sim é bom, cara Que daí eles Pô, como que eu faço pra me despelar, velho Os caras estão me deixando morrer aqui, velho Ai, eu tô batendo no cara Eu tô batendo no boss 4, 2, 3, 2, 3, 2, 1 E a luz A luz de Elona chegou ao centro É tanta gente batendo que você nem sabe o que fazer direito 4% 3 2 1 Faleceu Saiam de cima as suas pragas Beleza, vamos para o próximo boss então Estamos aqui no último boss da segunda parte Será que dá para alguma coisa de bom para nós? Vamos ver Esse aí é o Anfitrião Brava, bastante coisa Os caras puxaram antes de avisar Antes de esperar o pull Não sei se eu vou bater no boss direto, acho que ainda não Vamos primeiro limpar aqui Agora sim Agora sim Olha sim, porrada no boss Tem um hunter aqui, tem primeiro Ele está usando Vamos para o marcado, ele deve ser precisão Senta o dedo, eu acho que esse boss aqui é mais de bom Ele já está com 80% de vida Bora descer a linha nesses caminhos Vou botar esses autos aqui Porrada neles O que é esse bagulho aqui, lindo? Vou botar aqui, aperta esses caras aqui, lindo Vou passar aí bem na hora, hein? Oh, shit Pra onde agora? Do mesmo lado Eu não vou botar aqui Não, filhão Tentar deixar o mais próximo possível, tá ligado? Vou botar outro, fiz o que eu vim aqui fazer Isso, libera a sanha Vambora, mata esse cara, velho Oh, ninguém bate, cara Desce a linha, mano Desce a linha, mano Senta o dedo, meu É claro que não vai, tipo assim Se você vê que tá demorando pra morrer, tá ligado? Beleza, tá ligado? Beleza, matamos aqui Vamos ver se vai dropar alguma coisa para nós Dropou, mano Dropou um berloque Berloque bruto Eu vou tirar aquele foco, né? Eu vou tirar aquele foco, não sei o que, foco elemental, não sei o que De avaliar o vídeo Por favor, se inscreve no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis Eu vou tirar aquele foco, né?